Estamos aqui em Correios a construir uma rotunda que liga a rua João Bacharel com a rua Bento Gonçalves. Trata-se de uma medida que vai proporcionar uma maior fluidez do tráfego e naturalmente tornar mais rápido a deslocação dos munícipes. Os munícipes que utilizam esta via quer ao início da manhã quer ao fim do dia têm um volume muito significativo de viaturas a utilizarem e pensamos com esta obra criarmos também melhores condições de segurança e no ponto de vista da fluidez darmos uma melhor resposta e portanto pensamos ir ao encontro daquilo que são as expectativas dos munícipes para a resolução deste conflito que tínhamos aqui nesta zona. Legenda Adriana Zanotto